A Suprema Personalidade de Deus diz Ó Filho de Pando, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão, quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba, com quaisquer das reações das qualidades materiais, com quaisquer das reações das qualidades materiais, com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecer no neutro, permanecer no neutro, em transedental, sabendo que os modos é que estão ativos, está situado no eu, tem o mesmo comportamento, diante da felicidade do sofrimento, que olha um torrão de terra, uma pedra, um pedaço de ouro, com a mesma visão, que é igual para o desejável, e o indesejável, que é estável, igual no louvor ou na repreensão, ou na audição, que dá o mesmo tratamento, quanto ao amigo quanto ao inimigo, que renunciou a todas as atividades materiais, Diz-se que essa pessoa, transcendeu os modos da natureza, transcendeu os modos da natureza. Difícil, né? Significado segundo Shilabra Upada. A Juna apresentou três diferentes perguntas, e o seu alguém responde a elas, uma após a outra. Nesses versos, Cristo primeiro indica, que quem se situa transcendentalmente, não tem inveja e não deseja. Quando o ser vivo permanece neste mundo material, uso ao corpo material, deve-se compreender que está sob controle de um dos três modos da natureza material. Quando está, de fato, fora do corpo, então está livre das gargas comuns da natureza material, dos modos da natureza material. Mas quando não sair do corpo material, ele deverá ser neutro. Enquanto não sair do corpo material, ele deverá ser neutro. Complicado, porque nós sempre tomamos partida. A gente sempre está na dualidade. Gosto ou não gosto, quero ou não quero, vou ou não vou. A gente está sempre na dualidade. A espalhada diz que quando a gente estiver encarnado, enquanto estiver, enquanto não sair do corpo material, ele deverá ser neutro. Quando o torrão de terra, um pedaço de um é igual. Amigo entrou na casa e o inimigo entrou, está tudo certo. São qualidades que a gente vai desenvolver, através da prática e do trabalho de outro. Ele deve ocupar-se no serviço emocional ao Senhor, para que imediatamente deixe de identificar-se com o corpo material. Quando se identifica com o corpo material, ele só age em busca do gozo dos sentidos. Mas, quando se estabelece com o sistema de Krishna, o gozo dos sentidos para automaticamente. Ninguém precisa do corpo material, nem precisa aceitar os distantes do corpo material. As qualidades dos votos da natureza material próprias de cada um, agirão. Mas, com o alma e espiritual, o eu está alheio a essas atividades. Tem um livro, não foi nem um livro, é uma longa palestra de Baxina de São Paulo, muito interessante. Que é uma conversa entre a alma, a alma chama-se, para dar uma maciada, uma bronca, para o corpo e a mente. É muito linda essa palestra. É uma vacilão. O de alma senta, e ela fala assim, corpo, senta aqui, mente, senta aqui, porque eu preciso falar com vocês. Aí ela começa a falar que, na verdade, eu não preciso de vocês. Eu sou a alma, eu sou totalmente a parte de vocês. Vocês, é que tem um joguinho que eu preciso de vocês, e fica, sabe? Mas, na verdade, eu sou a parte. Eu sou transcendental, excelente ao nosso corpo. Eu não preciso de vocês, para eles. Estar-se feliz. É muito interessante. mas uma pessoa acha essa área assim. Eu vou trazer para vocês. A Cidadã está mostrando, assim, como a alma é transcendental, a mente, os três modos da natureza material, e o próprio corpo. para o parafalto, né? Aqui, olha só. Ninguém precisa do corpo material, nem precisa aceitar os ritmos do corpo material. É complicado entender isso, né? Que ninguém precisa do corpo. A gente está encarnado aqui, tem que comer, tem que dar banho, tem que dar remédio, tem que fazer ginástica, tem que emagrecer. Como é que eu não preciso do corpo? Mas, se a gente entrar profundamente no conceito de alma, espiritual, satitananda, nós não precisamos de mente material, de corpo. Não precisa. Agora, nesse estágio, a gente está tão condicionado que o umidificão dói. De arrancar o medo é o sofrimento. Mas, a alma não tem nada. Nós não somos do corpo. As qualidades dos modos materiais próprios de cada um agirão. Mas, com a alma espiritual, o eu estareio a tais atividades. Como ela fica à parte? Ela não deseja destrutar do corpo, nem deseja sair dele. Situada nessa posição transcendental, o devoto automaticamente liberta-se. Ele não precisa tentar livrar-se da influência dos três modos da natureza material. A pergunta seguinte refere-se à conduta de alguém transcendentalmente situado. O materialista deixa-se afetar pela aparente honra e desonra oferecidas ao corpo. mas, o transcendentalista, não se deixa afetar por essa pseudo-omba ou desonra. Ele executa seu dever, o dever é o processo de crista, e não se importa se alguém o respeita ou desrespeita. O Eupal Pala dá um exemplo sobre isso, assim, né? Quando você nasce na Índia, você tem que seguir o Barnasca, lá na Índia. Então, o brâmula é brâmula, o brâmula frega, o brâmula não faz certas coisas. O brâmula não limpa a banheira, a cultura médica, ele limpa o palha, o intocado, o Dalet, né? O brâmula não tem que ir para a rua guerrear, que vai ao chá, né? O brâmula não precisa plantar, guerrear, mas isso é o baixo. Né? Isso ali, vai pra isso ali. Eu estou chegando atrasado. 25 minutos atrasado. Aí não entende, né? Pega o desenvolvimento da palestra da metade. Isso é importante. Isso é muito importante. O que o Eupal Pala falou aqui é que o materialista deixa-se afetar pela aparente honra e desonra oferecidas ao corpo. Mas o transcendentalista não se deixa afetar por essa pseudo-homa ou desonra. Então, como eu falava, a Pala Pala dá um exemplo. Um Bhagavatam. Quando ele começa a explicar o Varnashama. E como o depósito está acima do Varnashama. O Varnashama, as quatro ordens sociais e espirituais, elas estão aí para organizar, pacificar, né, a administração do planeta Terra. Então, o Brahmana cumpriram o papel dele de Brahmana, o Kishata cumpriram o papel dele de Kishata, e assim por diante. Porém, na verdade, o Vaishnava Dharma, ele está acima de Varnashama Dharma. ou de Varnashama Dharma. Entende isso, Silvio? O Vaishnava Dharma, ele está acima de Sanatana Dharma ou de Varnashama Dharma. Vou para o Pala dar um exemplo. Por exemplo, o Brahmana na Índia, ele prega, ele não lava o banheiro, o Dalai é de que lava, o Vaish, a planta, comercializa, ele faz o papel dele. Mas no mundo do Vaishnava, no Varnashama Dharma, é diferente. Por exemplo, né, quando eu morava no Dalai Bukula, de manhã cedo, eu fazia o papel de Brahma ali, eu adorava a Arada Bukula Nanda. Então, eu era para o Jari, então eu acordava cedo, acordava as deidades, fazia o Areti, a adoração Areti vem da Arada deidade. Terminou ali a adoração, depois do Govina, eu ia para a Horta. Já não é mais uma função de um Brahma, ir para a Horta, a Capinata, com a Sol na Cabeça. Né? Aí depois ao meio-dia, voltava, sem Brahma de novo, ia adorar a Deidade, fazer a oferenda no meio-dia. Aí, a parte da tarde, ah, entupiu lá a privada das devotas, ia lá desentupir, fazer serviço de Dalai. Então, o Vaishnava, ele está acima, porque, segundo o estilo Bakti Muda Takua, é para a marrinha e sagarma. O Vaishnava vai fazer o que tem que fazer, tem que limpar a privada, ele vai limpar a privada, tem que lavar a mão, colocar para tomar um banho, passar a tílica no corpo e entrar no altar, e adorar a Deidade. O que vai fazer isso? Então, o Vaishnava Dharma, ele escapa um pouquinho desse Vanashima Dharma, fanático de Índia, né? O Dalai vai barrer rua, e o Brahma vai entregar. Não, o Vaishnava está acima. O Vaishnava Dharma, ele está acima. Ele vai fazer serviço emocional. E, para a horta, preparar... É... é... é...